Fala rapaziada do canal Júlio de Moto, como é que está todo mundo? Salme da Pipoca, espero que todo mundo esteja bem, bonita igual eu, mas vocês estão com a inveja da minha beleza, boa lá rapaziada Muita gente está especulando, eu vi alguns vídeos, a gente paginando aqui o Youtube, a gente vê muita gente falando em questão da Brose que vinha para 190, que seria uma boa, seria topzera Ela está precisando de uma atualização de motor, em vez de ser só faixa, só de decal, só de decal, aquelas adesivas das asas laterais, beleza, bora lá Sejam muito bem-vindos ao canal Júlio de Moto, o seu moto você encontra aqui, se inscreve, deixa o likezão e ativa o sininho, meu filho, para você não perder todo dia, meio-dia e às 18 horas Saem um pouquinho mais hoje, 19 horas, tá o vídeo aqui no canal, bora lá, baseada, seria bom, é possível, é a Brose vir com motorzão 190, é sim Ah, e só pedindo aí, desculpa aí, está dando um ecozinho aqui, porque aqui é um ambiente novo, a gente está sem móvel, né, por isso que fica esse eco Desculpa aí, mas bora lá, sim, sim, é possível, mas eu acho que para 190 é um pulo muito grande E não é ao mesmo tempo, porque a gente vai analisar, né, a questão que tem muita reclamação da galera em relação ao motor 160, certo E o 190 por si, ele se torna melhor do que o 160, já não tem, no entanto, porque ele tem mais cilindrada também E a galera quer saber de mais cilindrada do que, às vezes, até qualidade, né, mas bora lá, nem tanto, né, e vamos falar do pós-venda também, tá E a XR 190, a moto boa, é sim, vem com ABS, que é uma coisa que a Brose não vem, né, vem várias outras coisinhas nela Que, às vezes, faltam na Brose, mas para quem não sabe, a XR 190 é a mesma Brose, só que com carenagem diferente, maior Com alguns detalhezinhos a mais, que encarece essa belezinha, tá, que pode chegar a ser uns 30 e pouco mil Se for financiada, meu filho, então o bicho é caro mesmo, tá, a Brose tá, quanto, de 160? Tá, 24 mil e alguma coisa, né É muita grana, dá para comprar um certinho, é bom pensar, para quem tem família, principalmente, bora lá Bora lá, nem se não vier algum caso, questão de carro, mas bora lá, é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem Antes de comprar qualquer veículo, pessoal, qualquer transporte, moto, bora não falar de moto E seria uma boa, falando em questão da Brose 160 vir para 190, porque a Armando estaria aproveitando um motor que já é existente E o pessoal sente mais confiança nele do que no 160, que faz muito barulho logo, de fato, na saída Sendo que o 190 faz também barulho de válvula, né De fato, ele já vem com aquela treladeira de válvula que parece uma escola de samba, né Parece um motor raretado com tudo esculhambar dentro, tá bom? Bora lá, certo? A gente sabe que seria, vamos dizer assim, uma grande vantagem em relação porque a Brose vende Cara, em falar que a Brose vende, não tem como, pessoal Todo mundo sabe que a Brose é uma moto muito boa de venda Você passa tanto tempo, para vocês terem que fazer um comparativo Eu tinha uma Brose, para quem não sabe, já possui Brose Titan 150 Tá só não possui 160, né Mas Brose 160 já possui, XRE já possui também, tá bom? E só para lembrar, quem compra uma 190 XRE 190 Vem com a ilusão dos XRE 300, tá? Para quem não sabe, é dessa forma Vem com aquela ilusão de velocidade E para quem não sabe, a XRE 190 A velocidade dela, a 160 Brose bate bem próximo dela Não vai achar que você está comprando 190 Porque a 190 ela vai desenvolver absurdos Agora eu acho que um motorzinho desse cairia muito bem Numa fãzinha, num quadro da fãzinha Num quadro da uma titã, né? Eu ia falar 150 Aí casaria muito bem Porque é uma moto mais baixa Uma moto que tem menos peso Um pouco menos, né? Vamos dizer assim E eu acho que ela desenvolveria muito melhor Vocês sabem disso, né? Bora lá Em questão da Brose 190 Saísse para o mercado agora de 2024 para 2025 Seria uma vantagem sim Porque teria muito mais gente atrás da Brose Que no caso é uma venda que a XRE não tem, tá? Quem disser que a XRE é boa de venda Está mentindo, tá? Que não tem uma boa venda, tá? É uma moto boa, é sim Mas em comparativo, em comparação a Brose Ela não vende bem como a Brose, pessoal Tá? De jeito maneira Tá bom? De jeito maneira, tá? Muita gente também me pede para não me falar Daquela da Xinerai na H-175 No caso, com o motorzão H-C Nem de X-200, né? Na Tigona Mas ainda não deu chance ainda, pessoal Mas eu vou falar, tá? Bora voltar aqui E aí, rapaziada Esse 190 na Brose Seria um... Vamos dizer assim Uma evolução Que a Brose deveria ser Desde que ela foi passada para 190 Por que, pessoal? É um motor que está persistindo Com o mesmo problema A Honda não resolve muito, né? A gente não sabe por que motivo Porque se é para a gente A gente já, às vezes, consegue amenizar Para ela seria muito mais fácil Resolver de vez, né? O que é a gente está mutrelada E a gente sabe que qualquer moto Hoje em dia, qualquer transporte Ele exige muita manutenção Para durabilidade, né? Para ele durar mais E é uma coisa que o pessoal não está fazendo E o XRE 190 A gente vê que ele tem menos vida Na oficina Em relação à manutenção Com o motor, tá? Mas A gente também tem que levar em consideração Que a 190 tem muito menos no mercado Quanto menos no mercado Menos Você vai ver Motos dessa para manutenção Muita gente diz aqui Ah, Júlio, eu não vejo Yamaha aí na sua oficina Viu? Uma moto é boa Não dá manutenção, não A moto não quebra não O pessoal que quebra Tudo quebra Tudo que se usa Quebra Vai depender do quanto Tem rodando Quanto mais rodando no mercado Quanto mais rodando nas ruas Que eu quero dizer Mais você vai ver Nas oficinas Motos com defeito Tá? Não é porque tal Marca X quebra mais Não é porque tem muito mais No mercado E aí Como eu estava até falando Com um rapaz Que veio fazer uma visita aqui A nós aqui Ele veio de Fortaleza Né? Que em questão da qualidade Da Yamaha Esse aí Negão tem mais qualidade Sim, em questão de motor Tem sim Tá? Mas eu acho assim Pessoal Que o público Honda É diferente do público Yamaha Você nunca vê Um garotão Um Yamaha Fazendo E na roda Os caras botam É pra moer Os caras botam É pra torar Os caras Pula É cara De penhasco Com a moto XR E esse 300 Pessoal E aí Querem que a moto Dessa doido Para sempre Né? Nada é para sempre Mas bora lá Só lembrando Não é Varetada não Varetada foi o motor Aprovado Que era no tempo Que vendia Pra se usar Pra trabalho E aliás Também Na época Não tinha tanta Galera Moedor de motor Né? Quem comprava Uma motinha Antigamente Era mais pra conservar E como um bem Né? E quem tinha um Deu desse Era muito ralado Era muito suado E antigamente Quem tinha uma moto Dessa Armário Uma CG Era Cara rico Né? Na velha era rico Né? Assim No modo de falar Que muitas outras Pessoas Não tinham condição Nem de comprar Bicicleta Eu mesmo tinha De jeito nenhum Então rapaziada Deixa eu escutar Aqui na câmera Vende Tá? E se o motor Viesse com 190 Que ele é mais confiável Que tem mais durabilidade Do que esse outro Que dá pra gente Notar em relação A galera Vendo com manutenção Dela Nas oficinas Né? Pra oficina Então o que eu quero dizer Então o que eu quero dizer Pessoal Que a Bróis Eu acho No meu ponto de vista Vem surpresas Agora em relação A motor Eu acho difícil Eu acho difícil Mas não impossível Tá? A Honda Teve muitas surpresas Ultimamente Tipo por exemplo Né? A Tornado Nova Novo lançamento Né? Da Honda Relançamento Né? Que ela já existia Assim Dentro da Honda Né? Só não tava sendo Vendida mais Aqui no Brasil Tá? Mas Muitas coisas Voltaram Né? A gente espera Que Isso aconteça Em relação A A Voltar Não Né? Na verdade Em relação A Abra Esse Vim Com o motor 190 Tá? Teve muita surpresa Muitas das vezes A Honda Segura Até o último momento Aí por último Solta Né? Como foi o caso Da Tornado E acredito Que agora Pra mês que vem Amanhã A partir de amanhã Nós já estamos Na expectativa De saber Do preço Tá Da nova Tornada Né? 300 L Eu acho Que muita gente Tá esperando E assim Sair ela Já pronta Pra venda Pessoal Vai dar Uma choverada De gente Comprando Essa moto O que tudo Indica Que sim Né? O mercado Tá positivo Pra ela Em relação Às vendas Que no caso Foi Um Vamos dizer Que meio Que um fracasso Na Saara 300 Né? Que tava A Honda Ganhando Em vendas Né? Na frente Dela Porque A Honda A gente sabe Desde 2019 Ela não tem Mudança Nenhuma Só em relação De preço Aí a galera Também Mesmo assim Preferiu A Honda Do que A Saara 300 Por mais Por mais Que todo mundo Gostou De um 300 A Saara Não fez Tanto Sucesso Em relação Ao valor Dela Que ela Saiu Quase 40 mil reais Pessoal 39 mil E pouco Né? Num modelo Mais Top Que a galera Fala Né? Então É isso aí Rapaziada Eu espero Que Que Essas coisas Que vinha Venha Para melhorar Em questão De motor Porque Deixa O mundo Está desejado E Hoje O perfil Do 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 Consumidor Em relação A moto É É Meio Complicado Porque O perfil É O perfil Destruidor Tá? O perfil Destruidor Como assim A galera Não cuida Não troca Óleo Bota Para moer A galera Nova É que Sempre tira Uma moto Bota Uma moto Dessa Para rodar No dia a dia Dificilmente Um tiozão Bota Comprar Um tiozão Que é uma pessoa Mais de idade Comprar Moto Bro Tipo assim Quem Quem é mais de idade Que tem mais uma condição Comprar uma moto Mais potente Para andar de boa Tal Às vezes Vamos dizer assim Não é todas as vezes A gente está falando Que o cabra Quer uma moto Mais potente Que não quer moto Para sair Esbagaçando Como a gente Fala Em modo Assim Mais popular Popular não Em modo da gente Que a gente fala mesmo Então pronto Espero que vocês Têm gostado Do vídeo Só para a gente Especular Em relação A Broz Que pode estar Vindo com Nova Motorização Seria o esperado Seria o ideal Que todo mundo Quer E Seria Acabar com XZ 190 Não tem tanta venda E vir com a Broz Que já é muito Boa de venda O pessoal Tem muita reclamação Em relação ao motor E com o motor E com o motor 190 Sairia com muito Mais vantagem E ele vence com Esse motor 190 E um ABS Que já seria Mão na roda O pessoal está reclamando Muito Para mim Eu acho que para muitos Não faz muita diferença Para quem tem mais braço Tem mais costume De andar em moto Tem mais Um pouco mais de prática Ele consegue dar um controle Na hora da frenagem Mas É um item de segurança É bom Principalmente para quem tem pouca prática Valeu Até o próximo vídeo rapaziada